Bom, acho interessante a gente conversar um pouco hoje sobre a experiência que ocorreu contigo ontem com relação ao vazio, a gente poder trocar um pouco sobre isso, porque são vários os confrades que estão passando por isso. E quem chegar, como a gente vem falando, a pensamentose, ela, entre aspas, é uma doença, como doença, ela tem as suas características de transmissão, incubação, desenvolvimento, diagnóstico dela e um processo de restabelecimento e depuração dela para manifestação do estado de sanidade. Então, inevitavelmente, um dos sintomas é chegar nesse vazio, nessa insatisfação com tudo que é, nesse profundo mal-estar que isso acaba ocorrendo, visto que foi uma existência inteira, você sendo condicionado logo cedo, logo dos primeiros meses de vida, logo que você começou a chorar por alguma insatisfação do corpo, de alguma necessidade, e o adulto, na falta de lucidez e de amorosidade, foi tentando tampar essa sua inquietude, desse seu mal-estar com algum objeto anestesiante, com a chupeta, com uma madeira, com um brinquedo, com um celular, alguma coisa. Então, nós vamos aprender a fazer frente a esse vazio. E aí, quando bate esse vazio, inevitavelmente, a gente fica perdido numa inquietude fora do comum, não sabe o que fazer. Então, acho interessante a gente poder conversar um pouquinho sobre isso. Eu queria ver o teu parecer com isso, com relação à sua vivência. Eu vejo que esse processo aí é como se tivesse vários pontos ali que você chega num extremo do vazio, na caminhada, como a gente ainda está nessa consciência de ego, está no tempo, e para a gente ainda tem tempo, é inevitável. Tem essa ilusão de separatividade, essa coisa toda. E ontem, assim, foi uma coisa impressionante, porque eu nunca tinha sentido o vazio dessa forma. Foi uma coisa tão forte, que geralmente, assim, eu fico com o vazio ali, eu fico quietinha, sentada, tudo, mas ontem eu não conseguia, não conseguia ver mais nada, né? Porque, assim, eu tenho percebido que, quanto mais eu tenho esses encontros, assim, com as pessoas e tal, eu sinto a falta de conexão, muito forte. Sim. E aí, quando eu sinto essa falta de conexão, eu vejo o falso em mim, e não tem como eu não ver no outro. Sim. Porque é aquela coisa, é uma ilusão mesmo. Eu acho que o que está aqui dentro está separado do que está fora, né? E é uma ilusão, porque... Para mim, faz todo sentido quando eles dizem que o que está fora está dentro, o que está dentro está fora, né? Aquela coisa, assim, mas a gente, a mente não consegue perceber isso. Ela vê como separado mesmo, né? E aí, quando eu vejo esse falso em mim e no outro, assim, ontem, principalmente, quando eu vi aquilo, eu vi com uma proporção tão grande, mas me causou uma dor tão grande, mas uma dor tão grande e aquilo, assim, e aí eu vi, assim, né? Que, realmente, não dá, o que está fora não dá para te preencher. Eu vi o falso, de uma forma, não dá. Já faz muito tempo que eu tenho visto isso, que o que está fora, qualquer circunstância externa, qualquer coisa, não pode preencher esse vazio que ontem estava parecendo uma cratera de tão grande que estava, né? E aí, assim, aquela coisa, pelo contrário, né? Cada vez eu tenho a percepção maior de que é eu comigo mesmo aqui, é aqui, é lidar com isso mesmo, não tem como. Mas como você ainda está na esfera do ego, eu vejo que o ego ainda faz a exigência descabida de você mesmo e do outro. E aí, quando você constata que o outro está vivendo em franca ascensão da ilusão... Da mediocridade. Da mediocridade, da superficialidade... Então, ontem foi muito forte, assim, o que eu senti, sabe? Totalmente identificado. Tudo que eu olhava, em tudo que eu olhava, tudo, tudo, tudo e todos que eu olhava, tudo, eu vi o falso, 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 sabe? E, engraçado, não me deu medo. Mas, assim, eu senti aquele buraco, parece que eu estava furada no meio, uma coisa muito louca. E aí, me dá aquela sensação, quando eu já senti isso outras vezes, mas numa proporção bem menor. Mas, assim, aquela vontade de sair de dentro de mim. E aí, a mente vem com a ideia de suicídio. Ah, mas isso aí vai ser isso aí mesmo, filha. Não adianta que não vai ser diferente. Ela vem com isso, né? Sim. E aí, me veio a vontade forte, mas, assim, realmente, não faz sentido. Eu acho que é um negócio, né? Essa vontade é aquele impulso emotivo, reativo, escapista. É. Quer sair dessa dor, né? É, pra sair daquilo, daquilo. Porque foi uma dor, assim, insuportável. Eu nunca senti. Isso. Nessa proporção. Nunca, nunca senti. Mas, assim, ao mesmo tempo, depois que passa isso, você vê que, realmente, você vê a coisa, esse vazio, ele quer te levar mesmo pra essa autossuficiência, né? É essa a intenção. Sim. É pra você perceber que você pode contar só com esses recursos internos que estão aqui mesmo. Enquanto eu tiver nessa mente adquirida, nesse ego, né? Que você vê o ego, ele... A gente tá vendo como ele é produzido. Uma criança de um ano, ela já tá desenvolvendo um ego. Ele tá ali bem formadinho, já. Sim. Né? Então, você vê que... E outra coisa que... Antes de eu ter essa crise ontem, a semana inteira, eu tava vendo essa questão do ego, né? Que quem nasce e morre é só o ego. É esse ego, que é no campo psicológico mesmo. Sim. É ele que nasce e ele tem que morrer. E quanto mais você vai vendo o falso e vai caindo nesse vazio, ele tá percebendo a iminência de morte dele. Sim. Aí ele grita, ele esperneia, ele... Né? Ele quer que ele se identifique com algo. E aí ele fala assim, ah, tudo bem. Antes de você me matar, já que você quer me matar, eu vou te matar. Eu mato esse teu corpo aí. O nosso, né? O nosso corpinho. Já que você não quer me... Você quer continuar, você quer persistir em olhar. Você quer ficar nesse vazio, não quer usar nenhum anestésico, não quer se divertir, não quer se distrair, eu te mato, porque eu não consigo viver assim. Não consigo viver sem distração. Eu não consigo, o ego não consegue. Eu não consigo ficar sem me distrair. Não. É o que tá me traindo o tempo todo. O tempo todo tem que estar ali. O tempo todo, eu tenho que fazer alguma coisa pra sair disso. Foi o que a gente fez a vida toda. Foram décadas fazendo isso. Sem dúvida. Aqui no caso foram 40 décadas fazendo isso. E somos condicionados o tempo todo pelos... Por tudo, pelo meio. A egrégora, o bombardeio é muito forte. Pra você buscar por uma forte distração. Muito forte. Isso. E aí eu vejo assim, que quem fica... O não fazer nada é tido por prejuízo. É. Porque ele quer um resultado. Isso. Mas ele quer um resultado favorável a ele. Sim, que alimente ele. Ele é conhecido. Isso. Que seja bem legal, bem floridinho, bem bonitinho, de acordo com o que ele conhece. E que dê uma segurança pra ele. Que dê uma segurança, que dê continuidade, a estrutura, mesmo que seja assim, um pouquinho remodelada, mais bonitinha. Que ele seja validado. É, que seja validado, que seja reconhecido. Isso, isso. Ele quer tudo isso. Ele quer prestígio. Respeitabilidade. Ele quer tudo isso. Isso. É impressionante. E quando ele percebe, e assim, eu percebo que cada vez mais que eu vejo o falso e entro nesse vazio, a coisa fica muito ali forte. fica muito ali, fica muito evidente pra ele. E assim, mas assim, é saber que passa, né? Se a gente consegue ficar com isso, passa. Passa e parece que te dá uma percepção maior depois que isso passa. É, esse passa não pode ser visto também como um impulso escapista. Não, não. Não, não. Não é mal simples falar. Porque se passar... Experiência. Porque se isso passar sem a devida compreensão disso que está se passando, Sim. Isso vai voltar a passar. Porque tem que ter uma compreensão dentro daquilo que está passando. Então, dizer assim mesmo, ó, isso aqui também vai passar? Não, não. Não é só isso. Isso é um mecanismo de fuga também. Não, não. Né? Não. É pra assim, pra saber que tem isso, mas quando tem uma compreensão, uma coisa, aquilo vai embora. Só vai embora se tiver a compreensão. A compreensão. A plena percepção. Porque é aquela coisa também. Você compreendeu. Porque se não compreender, vai voltar e você pode reagir e fazer aquilo que está pedindo. Sim, porque como a mente não conseguiu dobrar você com aquela carga somática, ela vai dar um tempo e ela vai se retroalimentar, mas ela vem mais forte. É. No cristianismo eles têm isso. numa das passagens deles lá que eles falam, ó, quando um demônio sai do corpo, ele sai, vai em direção de outro sete e vem com esse sete. Né? Então, assim, a mente vai vir com mais projeção. Vem, ela vem. Ela sempre vem. Mais coisa pra poder produzir o que ela quer, a sua proteção. Mas quando você tem a compreensão do falso que foi constatado, não volta. Sim. Quando tem a compreensão daquilo, quanto mais você vai vendo, mais você vai constatando e o falso vai dissolvendo, vai derretendo tudo. Vai derretendo tudo. Só que você fica mais no vazio, né? Porque a gente foi alimentar da mente, aí o ego é alimentado com o falso. Então, quando o falso vai sendo dissolvido, vai ficar caindo cada vez mais no vazio. Isso. ontem foi uma percepção, assim, visceral, foi muito forte. Assim, né? E já teve outras, mas... E é o processo da gente, né? Quem sabe uma hora aí tenha a percepção total, mas ainda é fragmentada a percepção. Ainda está ali fragmentada. A gente não consegue ver ela na íntegra totalmente. Posso colocar? Como eu vejo essa questão do vazio hoje? Tudo isso que você falou, você sabe, você é minha companheira, sabe o quanto que eu tive momentos desesperadores com relação a esse vazio. A tentar compreender e transcender esse vazio, certo? Hoje, para mim, essa questão do vazio é uma coisa, assim, bem clara. O vazio, ele é uma espécie de dor de parto. O vazio, quando a gente fala parto, ele tem dois pontos aí nessa palavra parto. Primeiro, que está partindo aquela identificação ilusória com aquelas coisas eufóricas que a gente... A estrutura está sendo partida. Que foi criada por essa estrutura social e pessoal que a gente buscava ali por alegria, por bem-estar, e que, na realidade, não era alegria o que você encontrava ali. Você encontrava momentos de breve euforia que sempre alimentavam o vazio, mas não era percebido e que produzia mais a busca de prazer imediato e esse prazer imediato era tido por felicidade, que também não é felicidade. Prazer, inevitavelmente, traz a inquietude. Porque acabou o prazer, você já fica inquieto porque não tem inquietude. Se aquilo que te deu prazer se torna muito importante, aí bate o medo de não ter mais a fonte de prazer. Você vai buscar aquilo novamente. Nunca foi percebido isso. Então eu vejo que esse vazio ele é, em primeiro lugar, o parto, a partida daquela identificação ilusória com tudo isso. Por isso que a gente chega no momento, olha pra família, a família não dá mais liga. Olha pro trabalho, o trabalho não dá mais liga. Olha pros hobbies que nós tínhamos, não dá mais liga. Olha pra tudo que é apresentado pela televisão, não dá mais liga. Olha pro jornal, pra política, não dá mais liga. Olha pra todos os livros espiritualistas, não dá mais liga. Nada dá mais liga. Nada. Nada. Do que, nesse momento, a gente ainda vê como externo. É, que ainda tem a ilusão de separatividade. Porque a pessoalidade, ela é temporal. Então, como ela é temporal, ela é formada de tempo e espaço. Onde é tempo e espaço é que dá espaço pra uma visão ilusória de dentro e fora. Sim. Então, aqui ela fala assim, ah, tudo de fora não tá dando mais liga. Não tá dando mais o senso de ser, o senso de pertencer. Então, tá tendo esse parto, essa partida disso. Em contrapartida, se isso não é abortado, se você não aborta essa dor de parto, que tá gestando essa nova realidade que sempre esteve aí, que é a gente, nossa exata natureza, incondicionada. Uma natureza que não depende de absolutamente nada. Ela é uma alegria encausada, sem objeto, sem movimento, sem espaço, sem ação. Se você não faz qualquer movimento, mesmo o movimento de se identificar com esse mimimi, com esse, ah, hum, essa coisa que o próprio vazio tenta criar na gente, pra que tenha identificação com esse mimimi, com esse mal-estar, com essa inquietude, pra que você se identifique com aquilo que ele, após esse sensorial condicionado, joga, que é um impulso emotivo reativo escapista que retroalimenta essa estrutura. se a gente não se identifica com isso e consegue bancar essa dor de parto, há possibilidade de ter a plena gestação dessa estrutura que está querendo vir à tona, querendo romper todas as camadas de condicionamento que nós temos. Inclusive, o condicionamento de buscar, entre aspas, no externo. O que não precisa, porque já está aqui. Então, se ocorrer isso, é o fim dar de qualquer expectativa, porque não tem mais dentro e não tem mais fora. Exato. Some tudo isso. Fica um vazio, inclusive, dessa ilusória percepção de realidade que nós temos. Some tudo isso. Essa busca do externo é uma busca completamente ilusória. totalmente. Então, bancar esse vazio é que é bastante difícil, porque o corpo está acostumado com a carga hormonal que era produzir. As células do corpo estão acostumadas, se alimentam de uma qualidade hormonal, uma qualidade química produzida por essas células cerebrais fragmentadas e confusas, ansiosas, medrosas, dependentes. Havia uma carga hormonal e não está tendo essa carga hormonal. Mais tempo. Mas aí ela tenta substituir isso produzindo várias coisas. Então, é muito fácil de você perceber que a mente fica migrando. Então, se você não comia muito, você quer comer muito. Se você não lia muito, você quer ler muito. Se você não via filme, você agora quer ver filme. Ela fica migrando. Mas agora tudo isso já é falso, né? Sim, sim. E o desespero dela é que ela... Não tem pra onde ir. Isso, ela olha pra tudo quanto é lado e ela também não vê mais sentido nem mesmo naquelas coisas que são pra sustentar a própria estrutura do corpo. Certo? Porque ela já não está mais nem se identificando com o corpo, que é um outro condicionamento muito forte da sociedade, da beleza, da vaidade, e ali quando ela percebe que ela não é o corpo, também não tem. Então fica aquela coisa assim, pô, e aí? O que é que realmente faz sentido? Inevitavelmente, dentro da minha percepção, dentro da minha experiência, inevitavelmente você acaba caindo naquela questão. Qual que é o real sentido de eu estar vivenciando tudo isso? Pois é. Por que chegamos até aqui, né? Então é preciso compreender esse momento aqui como foi preciso compreender as outras fases do processo. Se não compreender isso daqui, a tendência da gente abortar a plena gestação da nossa exata natureza incondicionada é muito grande. É muito fácil da mente fugir pelo simples movimento do corpo. Pelo simples... Ah, vou sair andar pra qualquer canto. Ah, vou sair pra você sair da dor do parto. E, cara, isso é muito simples. É a mesma coisa que a gente imaginar uma mulher bem no momento do parto querer levantar e sair pra andar ou querer sair da mesa e ir pra geladeira. Meu, ela tem que estar ali. Mas a própria dor faz ela ficar no lugar, né? E se abrir. E se abrir e fazer um movimento junto. Um movimento de entrega pra que isso possa vir e dar a vida, o renascimento. Um renascimento a isso que sempre teve aí. Que a gente já experimentou. Você já teve amostras grátis, você já teve vislumbres desse estado incondicionado, desse estado que não tem dentro e fora. Eu lembro você falando poxa, eu sou aquela árvore, aquela árvore sou eu. Não havia tempo, não havia espaço. Nós sabemos disso, dessa realidade. Então é um momento bastante delicado e que você precisa por si mesmo perceber todo o impulso emotivo reativo. Não é nem o movimento que está passando na mente no imaginal. O que aborta não é nem o imaginal e nem o sensorial. Não são as imagens e nem é aquilo que você está sentindo. O que aborta é quando você se identifica com aquele impulso emotivo reativo que a mente fala faz assim, faz assim. Aí você vai e pá, sai desse estado de relaxamento aonde a mente não está e o real pode te achar. É. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Obrigado.